Lá longe, e aí passou do ponto, depois puxou e conseguiu parar. Olha que luz! A chama, eles! Agora, agora é a luz! Calma, calma, bicho! Cadê, cadê, Diego? Tá bom. Agora é a hora do abraço, vamos mandar um abraço para a galera aí, que a galera tem pedido muito abraço. Porque às vezes a gente está na pescaria... Essa é a melhor parte. Por meus peixes. Olha ele aí, o nosso amigo, todo dia está aí. Olha lá, ele. Não corre não, cara. É, Diego, achamos o Diego. Caraca, alegria da gente, cara. Está doido? Saiu, também peguei mais um aqui. Olha ele aqui, só que não deu para filmar. O Diego estava de triplê, cara. Olha aí, a gente estava no nervoso danado aqui tentando achar o ponto. A gente achou o ponto, teve que jogar a âncora lá longe. E aí passou do ponto, depois puxou e conseguiu parar. Olha aí que luz! Achamos eles! Agora, agora é a luz! Né, Diego? E aí, emoção de puxar o peixe? Três. Vamos jogar na água, joga na água, Diego. Vamos lá, vamos filmar. Vamos filmar tudo. Vamos ficar até parado. Peguei na artificial, galera. Peguei nessa aqui, ó. Comprei no Shopping, essa aqui. Slow de 20 gramas. Foi tripé, filho? Foi tripé. Eu peguei umzinho na artificial e o Diego pegou logo três. Só que perdeu um, que ele estava esperando aqui para eu ligar a câmera para gravar para vocês. Mas agora a gente vai ao vivo. Acabou de jogar sem cortes. Vai, Diego, joga para cima, Diego. Pelo amor de Deus, chega a dar nervoso. Coração chega a disparar. Aí, já tem gente. Aí, é ao vivo, gente. Aí, é tripé. Saiu. Saiu? Continua, continua. Caralho, que nervoso. Caralho, que tremendo. Diego chega a estar tremendo. Eu estava aqui meio murcho, meio desanimado. Agora vamos comer peixe. Murcho. Até a carretilha ficou meio dura aqui. Eita, por favor, eu estou nervoso. Calma, calma, bicho. Cadê, cadê, Diego? Vou dar um pause aí, enquanto o Diego peste, para eu poder jogar o meu também. A gente pegando, a gente volta a gravar aí para não ficar muito longo. Valeu. E aí, galera. Boa tarde. Pescador iniciante aqui, Cleiton Mota. Estou eu e o Diego aqui, meu primo. Beleza, galera. Beleza. Tranquilo. Então, agora é a hora do abraço. Vamos mandar um abraço para a galera aí, que a galera tem pedido muito abraço. Porque, às vezes, a gente está na pescaria aqui, na correria, acaba esquecendo de mandar um abraço para a galera. Eu quero mandar um abraço, primeiramente, para a minha esposa Bárbara, que deixou eu pescar. Ela que manda. Ela que fala assim, vai ou não vai. Todo mundo sabe que quem manda em casa é a mulher, né? Então, primeiro abraço vai para a minha esposa. Outro abraço para os meus filhos, para a minha filha Alice, para o meu filho Nicolas. Um abraço para a minha cachorrinha Lilica. Um abraço para o meu pai Antônio. Um abraço para o meu primo Rodolfo, que esteve aqui em Rio das Oixas, mês passado. Um abraço para a minha tia Elvina. Para o meu tio Ismail. Para a minha tia França. Minha prima Mayara. Meu primo Cici, ou Cici, esposa da Mayara, que eu estive lá na casa deles um dia desse. Eles receberam muito bem. Um abraço para a minha prima Elisângela. Para a minha prima Rosane. Para o meu primo Diasson. Para o meu primo Diego, que está aqui. São muita gente. Para a minha prima Inês. Para o meu tio Maurício. Meu primo Rodrigo. Rapaz, é muita gente. Eu não vou lembrar de todo mundo agora. Mas estou mandando um abraço para a tia Márcia, tia da minha esposa, que é a minha tia também. Para o meu sogro Marquinhos. Para a Cristina de Petrópolis, que eu amo de paixão. Para a Maria, filha da Cristina, Maria Cília. Para a minha irmã Carol. Para a minha sobrinha Maria. Rapaz, é muita gente. Mas já mandei bastante abraço. Mas vou mandar abraço também para a equipe Pés Cachaça. A equipe lá do Rio, o Carloman, Bicudo, William Bicudo, Tavinho, para o Bala, para o Marreta, para o Lobo, para o Alex, para o Nem, para o Binho. Tudo da equipe Pés Cachaça. Tem mais gente aí, mas não vou lembrar de todo mundo agora. Como eu falei, estou na correria aqui. E é isso. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Continuem curtindo o canal, compartilhando, ajudando a gente aí. Com essa gasolina muito cara aí. A gente tem que conseguir monetizar esse canal aí para poder bancar as pescarias que estão ficando pesadas. Valeu. Um abraço aí. Tchau. Fala aí, Diogão. Fala aí, galera. Tranquilo? Quer mandar um abraço para alguém aí? Oi? Mandar um abraço para a galera? Mandar um salve aí para o rapaziada do canal aí. Agradeço pelo like aí. Tamo junto. Comenta lá, nos comentários, alguma coisa lá. Referente à pescaria. Valeu, galera. Valeu. Essa é a melhor parte. Comer os peixes. Vê os palmanos todinho, ó. Ficou show, hein? Ficou espiladinho. 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 Ficou espiladinho.